A Ford revelou alguns detalhes do novo export na sua versão titânio com a motorização 2.0. O SUV começará a ser comercializado em meados de agosto. As mudanças visuais visam deixar o modelo da Ford mais atual perante os concorrentes no mercado. Além do retoque no visual, as principais mudanças são a chegada dos novos motores 1.5 Dragon e o 2.0, o mesmo do Ford Focus, e a troca do câmbio Powershift para um automático convencional de 6 velocidades. A versão 2.0 Titânio ganha aí o sistema de conectividade SYNC 3 com uma tela flutuante de 8 polegadas, teto solar elétrico e interior que traz um retoque na cor clara Lightstone. O Ford Export Titânio vem equipado com 7 airbags de série, sendo eles frontais, laterais dianteiros, de cortina e de joelhos para o motorista, e o SUV também tem a direção elétrica, monitoramento individual de pressão dos pneus, câmera de ré, alerta de ponto cego e tráfico cruzado e o sistema anti-capotamento, item preventivo aí no SUV da Ford. O modelo ainda conta com controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro, alarme e sistema de fixação Isofix para duas cadeirinhas infantis. O motor 2.0 de 16 válvulas Direct Flex equipa a versão top de linha do Export, a Titânio, que rende potência de 170 cv a 6.500 rpm e um torque de 20,5 kg a 4.500 rpm, quando abastecido com gasolina. Já no etanol, a potência de 176 cv a 6.500 rpm e um torque de 22,5 kg a 4.500 rpm. O motor 2.0 vai trabalhar em conjunto com o câmbio automático de 6 velocidades. As mudanças mais perceptíveis no visual do novo Export se concentra na dianteira, aonde ganhou novo capô, para-choque, faróis e grade dianteira mais elevada, que deixa o veículo mais robusto e também com caráter mais funcional, tornando a aerodinâmica do carro 11% mais eficiente. A ampla grade externa adota um sistema de controle ativo que abre e fecha, de acordo com a velocidade, garantindo assim maior economia de combustível. Os faróis, de duplo refletor, têm lâmpadas de xenônio e luzes diurnas de LED. Na lateral, o destaque fica para as rodas aro 17 polegadas. O bagageiro de teto também é novo, com um desenho diferente e com um friso cromado. O para-choque traseiro também é novo. O teto solar é elétrico. No interior, a Ford adotou novos materiais, que entregam uma maior qualidade. O painel ganhou materiais sensíveis ao toque. Já o quadro de instrumentos tem uma tela colorida de 4,2 polegadas, que traz informações do computador de bordo. O ar-condicionado é digital de uma zona. Na versão Titânio, a central multimídia é a nova geração 5.3, com uma tela flutuante sensível ao toque de 8 polegadas, de alta resolução com comandos de voz. O sistema de som é o Sony Premium, com nove alto-falantes e o volante é multifuncional, revertido em couro. A versão Titânio também conta com partida por botão, sensor de chuva, porta-luvas climatizado, porta-malas cobertura elétrica, acendimento automático dos faróis e vidros elétricos com acionamento um toque. Já os bancos foram redesenhados e ganharam novo apoio lateral e são revestidos de couro tratado com repelente de sujeira.